Pessoal, tem um projeto muito importante, muito liberal, essencial para o país que está tramitando na Câmara dos Deputados, mas está tendo pouca atenção, mas muita resistência de partidos como o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, aquela galerinha que a gente conhece muito bem. É um projeto que trata do cadastro positivo. Hoje, quando os bancos vão calcular a sua nota de crédito, ou seja, quando os bancos vão calcular quais vão ser os juros oferecidos a você, quando eles vão analisar o risco de emprestar dinheiro para você, só o que é considerado são seus calotes, só o que é considerado é o chamado cadastro negativo, todas as vezes que você deixou de pagar suas contas. Mas não se considera as vezes que você pagou as suas contas, o que faz com que os juros aumentem muito, porque eles não têm noção do que vocês pagam e do que vocês não pagam. Lutando contra isso para aumentar lucro de cartório, para aumentar lucro de banco e para impedir que a gente tenha uma queda de até 40% nos juros, isso mesmo, 40% nos juros podem cair com a aprovação desse projeto. PT, PSOL, PCdoB se uniram de uma maneira bastante irônica aos bancos, de uma maneira bastante irônica a todos aqueles que têm uma margem de lucro maior, caso esse projeto não seja aprovado. É basicamente para dar mais segurança jurídica, é basicamente para dar mais segurança para todas as instituições financeiras que vão fazer o empréstimo, como acontece em todos os países desenvolvidos do mundo. Acontece nos Estados Unidos, acontece no Reino Unido, acontece na Austrália, nos países que têm os melhores sistemas de crédito do mundo. Mas é claro que um bando de pilantra ali, advogado do consumidor que quer fazer acordo com o banco, dono de cartório que ganha lá protestando o título, estão contra esse projeto fazendo um lobby pesado. A gente precisa se mobilizar para mais uma vez vencer a máquina de propaganda mentirosa do PT, do PSOL e do PCdoB e para impedir que eles consigam mais uma vez impor um retrocesso ao país. É importantíssimo, o link para o projeto vai estar na descrição do vídeo e é importante que você ligue para o seu deputado, para o seu senador, para que esse projeto seja aprovado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br www.mblivre.com.br www.mblivre.com.br